Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Volta no ano passado, observa minha vida, veja o sofrimento Que passou pela sua rua, pobre pé rapado, só que te me excede Tudo me deu atenção, partiu meu coração e desceu na metade Mas o mundo deu a volta, sou mais uma prova da comunidade Lembra daquela magrela, caloche com massa, virou um foguete Carrinho de rolemã, só ia na descida e sobe o Mercedes Já que a minha vida tá boa, rindo pra caralho, só era vagabunda Se pagar de interesseira, não é goza na cara, dispensa na rua Volta no ano passado, observa minha vida, veja o sofrimento Que passou pela sua rua, pobre pé rapado, só que te me excede Tudo me deu atenção, partiu meu coração e desceu na metade Mas o mundo deu a volta, sou mais uma prova da comunidade Lembra daquela magrela, caloche com massa, virou um foguete Carrinho de rolemã, só ia na descida e sobe o Mercedes Já que a minha vida tá boa, rindo pra caralho, só era vagabunda Se pagar de interesseira, não é goza na cara, dispensa na rua Volta no ano passado, observa minha vida, veja o sofrimento Que passou pela sua rua, pobre pé rapado, só que te me excede Tudo me deu atenção, partiu meu coração e desceu na metade Mas o mundo deu a volta, sou mais uma prova da comunidade Lembra daquela magrela, caloche com massa, virou um foguete Carrinho de rolemã, só ia na descida e sobe o Mercedes Já que a minha vida tá boa, rindo pra caralho, só era vagabunda Se pagar de interesseira, não é goza na cara, dispensa na rua Volta no ano passado, observa minha vida, veja o sofrimento Que passou pela sua rua, pobre pé rapado, só que te me excede Tudo me deu atenção, partiu meu coração e desceu na metade Mas o mundo deu a volta, sou mais uma prova da comunidade Lembra daquela magrela, caloche com massa, virou um foguete Carrinho de rolemã, só ia na descida e sobe o Mercedes Já que a minha vida tá boa, rindo pra caralho, só era vagabunda Se pagar de interesseira, não é goza na cara, dispensa na rua DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas O que a minha vida tá boa, rindo pra caralho, só que te me excede Tudo me deu atenção, partiu meu coração e desceu na metade